O secretário-geral da Fralima, Roque Silva, fez saber nesta terça-feira, na cidade da Beira, durante um comício que juntou os simpatizantes do seu partido e a sociedade civil que a Beira está a desenvolver graças aos esforços empreendidos pelo governo central e do seu partido. Eu posso vos dizer com muita segurança e através de dados, de que nestes 20 anos, se há coisas de relevo que foram feitas aqui na cidade da Beira, são aquelas que foram feitas pelo governo da Fralima. Apesar da Fralima não estar a funcionar. Está a chorar sempre. Oh, porque o governo está a atrasar-me a entregar o fundo de compensação otárquica. Eu não estou a fazer nada. Ah, você, agora você só confia no fundo do governo. A filha não disse que vai fazer tudo, não é isso que disse? Começa a justificar pelo governo que atrasa. Papá, faça lá coisas que você prometeu. Roque Silva cita ainda alguns exemplos que, no seu entender, foram desenvolvidos graças aos esforços da governação do partido Fralima. Essas valas de drenagem que estão aqui, não foi o governo da Fralima que fez? Está ali a conclusão e apetrechamento do hospital Geraldo da Beira. Não é o governo da Fralima que está a fazer aquilo. Aquele parque de infraestruturas verdes de Chiveve, conhece? Aquele sítio bonito ali. Não foi o governo do Nilson que fez aquilo? O governo da Fralima está a lhe ajudar, está a investir, está a fazer infraestrutura. Mesmo essa coisa de reconstrução pode dar. O governo está concentrado na reconstrução. Para o secretário-geral, a Beira seria mais desenvolvida se a sua governação tivesse subgestão do seu partido. Mas é muito difícil, camaradas, você tentar desenvolver um sítio que está sendo dirigido para pessoas que não giram. Não giram. De modo a garantir uma melhor governação e gestão autárquica, Silva apela à aderência dos munícipes nas urnas em outubro próximo que se avizinha. Mobilizarmos-nos todos para no dia 11 de outubro irmos votar. Se fazermos aquilo que às vezes costumamos fazer, de chegar o dia de votação, irmos ficar ali na praia, ali. Porque os outros vão votar por nós. A cidade da Beira vai continuar com esta dificuldade. Nós queremos governar, queremos fazer coisas. Queremos a cidade da Beira, queremos fazer coisas. Queremos transformar, queremos continuar a induzir, desenvolver nesta cidade. Mas para isso, camaradas, nós temos que trabalhar. Não vale a pena ficarmos na emoção de que já ganharmos as eleições. Os apelos foram dados nesta terça-feira, no âmbito da visita à província de Sofala, pelo secretário-geral do partido Frelimo, que para além da autarquia da Beira, também poderá visitar os restantes cinco autarquias que, por sinal, estão subgestão do seu partido.